Vamos lá, amor! Essa vai ser um felicito! Vamos ver isso aí! Vai, vai! Eu sou a Tião que tá oferecendo essa música! Vamos fazer, meu irmão! Eita, mulher! Eita! 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 Toque a Onde será a história É hora de amor É hora de paixão É hora de saudade É hora de destruir É hora de ganhar E é hora de separar Onde é só o homem É o tipo ao fazão